Tô aqui numa indústria de meia, a gente estoca o que não falta, tem muita meia pra todo tipo de gosto, pra todo tipo de pessoa aqui na Panamera, tô junto com a Tânia, tudo bom Tânia? Tudo bem e você? Direto da fábrica, que significa preços ótimos, você não vai acreditar o preço de uma meia aqui, meia calça, vou começar te mostrando meia calça, tem a meia calça tradicional né, 600 cruzeiros tamanho adulto né, também tem a infantil, tá vendo, todas essas coisas que você tá vendo ali, tem em todos os modelos de meia calça né, Tanto a meia calça adulto, a 600 cruzeiros, tem infantil, a 500 cruzeiros, gente, 500 cruzeiros não preço nem doces, você não paga nem doces isso aí, agora tem também a meia pra balé, mil cruzeiros, meia calça pra balé, agora você que gosta, faz balé ou então faz cobradas frenéticas, tem essas aqui ó, coloridas, bonitonas pra você ficar super legal, tá vendo, marcou bem, meia 600 adulto infantil, 500 e a pra balé, mil cruzeiros, comprando 6 meias você leva um frufru de presente inteiramente grátis, sem pagar nada, mas aqui também você encontra, por exemplo, sutiãs em lycra, olha que bonito, com renda, assim por quanto Tânia? 1.700 cruzeiros, 1.700 cruzeiros, tanga que não é da Jane, mas é um modelo bem legal, olha só, de algodão com rendinha por quanto? 700 cruzeiros, 700 cruzeiros, gente, olha essa rosinha aqui que delicada ó, meias, choquete em várias cores, pra você comprar de monte, sabe quanto cada meia? Fala pra eles Tânia, 400 cruzeiros, 400 cruzeiros, tem tempo pra você que discar agora no 8155812, as três primeiras pessoas, leva de presente ó, 3 meia calça, um frufru, um sutiã e uma tanga de presente da Panamera, que tá em promoção até o dia 21, hoje e amanhã até as 6 da tarde, na Coriolano, 1615 na Lapa, bem próximo ao shopping, né? É, bem perto, qual o telefone Tânia? 262-1744 Panamera Panamera Panamera